Boa tarde, nação azul celeste, nação cruzeirense, nação cabulosa, nação mais linda do mundo, tudo bem? Pois é, eu me chamo Paulo Mazola, você está no canal O Tempo da Bola Cruzeiro GB no programa Boa Tarde Nação, hoje dia 25 de janeiro de 2022, são exatamente 15 horas e nessa próxima uma hora você vai saber tudo o que está acontecendo no universo cruzeirense, dentro e fora de campo e tem muita coisa acontecendo. Vamos falar sobre o Transferban, vamos falar sobre o Jogo da Manhã, vamos falar nessa novela aí do Carlos, aí do Aski, né, Aski aí desse argentino do River Plate que vem, não vem, o que será vai acontecer? Vamos falar aí sobre uma declaração polêmica do jornalista que, olha, como diria o grande Romário aí, o grande baixinho Romário, tem gente aí que Calabra é um poeta, né, porque ele falou do Pelé, né, mas acho que esse cara também podemos enquadrar, né, nesse mesmo nível, né, de que esse jornalista calado, ele seria um poeta, falou uma bobagem muito grande referente ao Cruzeiro. Então, repetindo, você está no canal O Tempo da Bola Cruzeiro GB, aqui é o programa Boa Tarde Nação, mas antes da gente começar a destrinchar tudo o que está acontecendo no mundo cruzeirense, vamos rodar aí a vinheta do nosso canal? Tá aí, então, galera, rodada a vinheta, você está no canal O Tempo da Bola Cruzeiro GB, no programa Boa Tarde Nação, agora, repetindo, nessa próxima uma hora, a gente vai destrinchar tudo o que está acontecendo no universo cruzeirense, repito, o transfer ban, o jogo de amanhã, né, contagem regressiva, será que vai dar tempo de escrever os jogadores? Agora é uma luta contra o tempo, né, aí do departamento aí de registro do Cruzeiro e da CBF também, mas a gente vai comentar tudinho aí no nosso programa Boa Tarde Nação, aqui dentro do canal O Tempo da Bola Cruzeiro GB. Então, galera, você que está chegando aí no nosso programa, já deixou seu like, já curte o nosso canal, já se inscreveu, já é membro, já ativou o sininho de notificação? Então, vamos lá, galera, vamos fazer tudo isso para dar aquela moral para o nosso canal aí, né, para que a gente, cada vez mais, venha a ser aí reconhecido aí pelo YouTube, né, que a gente tem aí uma representatividade muito boa, que além do mais, já são mais de 12 mil inscritos, estamos indo aí para o 13 mil. Antes de mais nada, já quero deixar aí uma boa tarde para toda a galera que está ligada aí, ó, o Júnior, boa tarde, Júnior aí, o Wesley, né, o Wesley Wagner também, boa tarde, o Júnior aqui, o Jorge Gomes, o Felipe Fernandes e o Rogério Braga, galera aí que já chegou dando aquela voadora no like doido aí, como falou o Rogério, o nosso Rogério Braga, né. Então é isso, pessoal, vamos começar por quê, né, pagamento do Transferban, vamos começar aí pelo pagamento do Transferban, depois de uma novela toda, no início da tarde aí fechou primeiro aí com o Defensor do Uruguai, depois à noite veio também fechá-la com o time lá do México também, né, com o time do Riascos, teve essa dívida aí do Sobs, né, lá com o Tigres do México também, que até era uma surpresa para muitos, né, porque era uma dívida que até, inclusive, não sei se vocês sabem, mas era um acordo do ano de 2020, né, e se falava até que essa dívida já estava quitada, já constava nos balancetes do Cruzeiro essa dívida dada como quitada, e quando foi ver essa dívida não estava quitada. Então mais uma mentira, né, da administração aí do presidente Sérgio Santos Rodrigues, né, mais uma vez aí, assim também como vocês lembram, que até naquela reportagem do Fantástico, já estavam contabilizando a venda do Arrascaeta antes dela ser feita, agora também contabilizaram o pagamento do Tigres antes dele ser feito, e não foi feito. Então tá aí, né, muita gente que falava que até então o Ronaldo não tinha colocado nenhum dinheiro no Cruzeiro, botou aí 21, 22 milhões, né, a turma chegando, aqui chegando aqui o Sérgio Castro, boa tarde, gente, eu presto serviços no prédio do BMG, de um dos donos, todos os funcionários, sair do prédio, porque o prédio vai ser confiscado, fala que o prédio do Banco BMG, Aparecido Teixeira, boa tarde, Wesley, boa tarde, Paulo Mazola, o Cruzeiro está muito devagar nas contratações, eu moro em Cabo de Santo Agostinho, Recife e Pernambuco, foram 12 contratações, Wesley, você acha que o Cruzeiro está devagar? Contratou aí, bem dizer, um time, né, boa tarde, quem mais está aí, W, Bira, Cearaújo, rapaz, será que o Lucas Romero vem esse jogo com a raça? Não, vamos esquecer o Lucas Romero, meu Deus, como tem viúva do Lucas Romero no Cruzeiro, né, eu acho que o Cruzeiro devia prestar muitas homenagens, hoje, para um grande ídolo do Cruzeiro, que está de aniversário hoje, é o senhor Eduardo Gonçalves de Andrade, vocês conhecem esse senhor, Eduardo Gonçalves de Andrade? Pois é, é o craque Tostão aí, né, hoje é aniversário do Tostão, um dos grandes ídolos aí cruzeirense, que, né, no Raul aí, um dos melhores jogadores da história do Cruzeiro, hoje completa mais um ano de vida, temos aí, né, que dá um salve, desejar saúde, né, e muito amor aí para, né, e desejar muita paz e muita saúde, muitas felicidades aí para o grande Tostão, que infelizmente teve até a sua carreira abreviada devido a um problema de vista, né, e curioso que depois ele acabou virando oftalmologista, Rafael Santos, boa tarde, Felipe Santana, boa tarde, é, olho no BID da CBF, até agora nada, pois é, vamos ficar de olho, boa tarde, Mônica, também Luiz André, boa tarde, João Batista Ferreira, boa tarde, agora vai, é, eu não entendo, mas, olha, os times colocarem na previsão de receitas, venda de jogador, é, e antes de ser feita a venda, né, que o Arrascaeta, Rogério, nem tinha sido vendido, e o Cruzeiro já tinha contabilizado essa venda, às 19 horas o BID sai, não, o BID sai toda hora, né, Pedro, o BID, ele é atualizado a cada minuto, ele é instantâneo, né, conforme então, mas para o jogador ter, mas para o jogador poder jogar amanhã, ele tem que estar registrado até hoje às sete horas, mas o BID, a turma aqui, eu mesmo estou dando o F5 direto, para ver se aparece alguma coisa aí, né, porque senão a situação vai ser complicada, e também tivemos o caso de Covid, né, é claro, já pode ir para registrar, mas só pode, mas já pode registrar já, mas olha, já, já pode registrar, já pode dar entrada aí na papelada já, porque o registro já pode ser feito, agora é só a gente ficar no BID. Galera, e falando em BID, falando em dinheiro, eu esqueci de dar o Pix aí do canal, né, quem puder aí, quem quiser colaborar com o nosso canal Tempo da Bola Cruzeiro GB, muita gente pergunta se o canal tem Pix, e o canal tem duas chaves Pix, aí, uma é essa daqui, quem quiser colaborar com o canal, essa é a chave, 63958244653, 63958244653, também tem outra chave Pix aqui também, que é, jornalgazetabrasil, arroba gmail.com, jornalgazetabrasil, arroba gmail.com, e quem quiser me acompanhar no Instagram também, pessoal, tá aqui, ó, vou passar meu Insta aqui, ó, meu Insta tá aqui, ó, Mazola Júnior Instagram, quem quiser me acompanhar também, pode ir lá, que eu adiciono também, pra gente bater aquele papo bem bacana, bem legal aí, né, embora eu não, embora eu confesso que eu não sou muito de interagir no Instagram, né, mas, quem quiser lá, dar aquela mural lá pra mim, pode ir lá, vamos continuar, é, atualizou agora, com dois jogadores do Vila Nova, Rogério, toda hora ele vai atualizando, toda hora lá, você vai no F5 lá, que ele vai, é, atualizando, fala, Mazola, o Cruzeiro, lateral esquerdo, Matheus Bidu, vai ser anunciado hoje, você tem alguma informação, ele tava terminando os exames, né, ele tá terminando os exames médicos, e assim que ele, que terminar, ele, ele, deve ser anunciado, né, vamos esperar um pouquinho aqui, José Ramon, boa tarde, Cruzeiro, fez boas contratações, o principal pagamento em dia, esse argentino, se realmente chegar, é jogador de nível de Libertadores, vamos lembrar, que antes era Felipe Augusto, é, antes era o Felipe Augusto, mas só que o valor dele, tá um pouco caro, né, o, o River Plate, pediu um milhão, né, então, a gente sabe que esse valor, hoje, o Cruzeiro, aí não, poxa, o Ronaldo agora, já, já marchou com 21 milhões, né, e esse cara aí, tá valendo um milhão, então, será que de repente, não é bom dar uma segurada, pra Série B, fazer esse investimento, um pouquinho mais lá na frente, quando entrar mais recursos, aí, dos sócios torcedores, quando entrar mais patrocinadores, aí, como é o caso da Arezzo, também, né, que deve assumir, aí, o patrocínio Master do Cruzeiro, então, será que já é bom gastar, essa bala de prata, agora, no Campeonato Mineiro? Não é bom ver, esperar, botar o time, pra jogar, ver como é que vai se sair o Edu, ver como é que vai se sair o Vagninho, aí, se realmente precisar de um cara mais experiente, até porque ele é um jogador, já de 30 anos, né, ele já é um jogador, já, que o Cruzeiro, certamente, não vai ganhar mais dinheiro com ele, então, ele vai ter que vir, né, eu acho que seria bom dar uma segurada, aí, né, eu não sou viúva do Lucas Romero, só acho que joga muito, e parabéns pro Tostão, que não é da minha época, e sim o Lucas Romero, ok, rapaz, mas um pouco de educação, é bom, não, mas eu penso assim, então você tinha que conhecer mais um pouquinho da história do clube que você torce, né, e o Lucas Romero é um jogador, olha, extremamente comum, né, ontem a gente ainda discutiu sobre, eu vou lá no Instagram agora, como é que é o nome do seu Instagram, Mazola Júnior, né, já falei lá, é só o Mazola Júnior, é, e o lateral esquerdo, aí, vai disputar posição com o Rafael Santos, então, tem esses três laterais agora, né, aí, o Matheus Bidu, o Rafael Santos, e o Matheus Pereira, olha, é bem provável que um desses, desses dois, né, do Matheus Pereira, ou do, do, ou do Rafael Santos, é bem provável que eles sejam, é, que eles sejam negociados, né, então, vamos ver aí o que que vai acontecer, porque tem necessidade de ter três laterais esquerdos no elenco, hum, então, vamos, vamos esperar aí, é bem provável que um desses laterais aí venham a ser negociados, Mar, Mazola, Caio Rosa, como anda a situação dos jogos da base, tem bom nível? Olha, eu gostei muito, pelo que eu vi na Copinha, eu gostei muito aí dos jogadores aí da base do Cruzeiro, né, claro que ninguém vai entrar para ser solução do problema do Cruzeiro, mas muitos aí podem fazer parte do elenco, né, muitos devem fazer parte aí do elenco cruzeirense, dá para, repito, não para ser solução, mas podem ajudar, tomar um pouco mais de casca, né, por aí vai, boa tarde, teve alguma mudança nos horários dos jogos do Cruzeiro? Não, não teve nenhuma mudança nos jogos do Cruzeiro? Não, Geraldo, eu acho muito difícil ter, né, realmente eu não acredito, né, porque a gente sabe que isso, indiretamente aí é um complô, né, é uma sacanagem da federação com a Rede Globo, né, que detém aí então, porque o Cruzeiro foi o único time que não fechou com a Globo, então ela como dona do campeonato, né, aquela questão, quem é dona, né, faz o que quiser e tal, então não acredito que, que tem alguma mudança nos jogos do Cruzeiro, não, mas vamos aguardar, né, mas confesso que não, que não, não acredito que tenha mudança não, infelizmente. É, Diran Pereira, feliz aniversário, Tostão, que você viva por muitos anos, Bidu titular, aqui fala o Henrique, o Bidu deve vir para titular, né, porque, poxa, um cara que nos últimos dois anos foi um dos melhores laterais esquerdos da Série B, assim também como o Edu, né, que foi o artilheiro e tal, eu acho que a princípio vai ser o Bidu, né, ele estando em ordem e tal, é bem provável que ele assuma. É, jogador Caio Rosa, ex-base, como anda a situação, não, não tem uma funda situação do Caio Rosa, não, ô, 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 José, posso até dar uma levantada aí, para trazer aí, como é que pode, né, e falar em base, né, hoje na final da copinha, rapaz, às vezes, a franqueza atrapalha, é, bom canal, apenas uma dica, ok, irmão, e mais uma vez, o Tostão, não é da minha época, só sei que era um craque, sem sombra de dúvidas, é, nada, tudo bem, sem problema, não, aqui o nosso canal é democrático, Tanto que eu leio todos os chats, eu não leio se é crítica, se é, se é elogio, aqui conversando a gente se entende, né, porque o ser humano não vive só de, de críticas ou de elogios, nada disso, né, mas seja bem-vindo, cara, pode ficar, não é questão de franqueza não, mas, né, repito, para mim, a minha opinião, cada um tem a sua aqui, é conversar, para mim, repito, não só para mim, como para muita gente aqui do canal, não acham o Lucas Romero, essa Coca-Cola toda não, né, acham ele um jogador normal, que passou pelo Cruzeiro, como tantos outros jogadores passaram, Masola, você viu esse comentário do jogador do Cruzeiro, cara, eu não tive tempo de ver ainda, Gustavo, ontem alguém já me falou, né, ontem alguém já me falou disso, e eu confesso que eu não, que eu não consegui ver ainda, eu não consegui ver ainda, mas vamos lá, falando na base do Cruzeiro, né, vocês viram hoje na final da Copinha, quem foi o jogador que levantou a taça de campeão da Copa São Paulo? Pedro Bicalho, né, que para o Cruzeiro ele não servia, né, para o Cruzeiro, aí o Cruzeiro mandou ele embora por causa de uma infantilidade de criança pequena, por causa, né, de um vacilo que o menino deu, e hoje tá aí, né, acabou, ó, chegou onde o Marcelo já deu aquele like, fala, masola, pois é, o Pedro Bicalho não serviu para a base do Cruzeiro, e hoje tá aí, né, levantou a Copinha, campeão da Copinha pelo Palmeiras, e provavelmente vai entrar para a história, porque ajudou a acabar com aquela musiquinha de que o Palmeiras não tinha Copinha, né, agora ainda não tem Mundial, né, então tá aí, né, Pedro Bicalho, jogador da base do Cruzeiro, campeão, né, da Copa São Paulo de futebol de Ramazola, qual sua expectativa com o goleiro Rafael e o Cruzeiro? Muito boa, Henrique, Henrique Correia, a minha expectativa com o Rafael Cabral é o melhor possível, né, porque ninguém ganha uma Libertadores, três Campeonatos Paulistas e uma Copa do Brasil à toa, né, e é jogador de seleção brasileira, quase foi para a Olimpíada, só não disputou uma Olimpíada porque se machucou, a minha perspectiva com o Rafael Cabral é muito boa, claro, a gente faz muito tempo que a gente não vê, né, porque ele tá muito tempo fora e tal, mas eu acredito que ele, que ele dê a volta por cima, que ele volta aí pro Brasil pra, pra voltar pro mercado, né, volta pra um grande clube brasileiro, boa tarde, boa tarde, Deleon, grande Deleon, desculpa aí que eu não te respondi antes aqui, que eu tava respondendo aqui o nosso colega, mas a minha expectativa é a melhor possível, né, não só com o Rafael Cabral não, eu tô vendo que é uma mescla bem interessante que o Cruzeiro tá fazendo de jovens, né, jovens e jogadores experientes, galera, vamos lá, chegando, audiência sempre boa, galera, que audiência foi aquela de ontem, o Pedro Bicalho foi o melhor jogador da Copinha pelo Palmeiras, exatamente, né, Mônica, e pro Cruzeiro não serviu, né, e pro Cruzeiro não serviu, eu vou até falar uma coisa que uma vez eu vi o, caramba, me fugiu agora quem tava falando aí num podcast desse, que lá nos anos, início dos anos 90, o Flamengo também disputando a Copinha, e o Flamengo tinha aquela geração de Paulo Nunes, Gino Robaiano, o Djalminha e tal, e o Djalminha, e o Djalminha tava, e o Djalminha parece que tava tendo um casinho lá e tal, com a cozinheira do hotel, uma coisa assim, coisa, e o técnico queria mandar o Djalminha embora, o técnico parece que era Ernesto Paulo, se eu não tô equivocado, e queria mandar o Djalminha embora, aí quando o técnico foi dizer pro diretor da base, que era pra desligar o Djalminha, sabe o que que o diretor da base falou? Cara, tu tá louco, é o cara que ganha os jogos pra gente, tu quer mandar embora? É mais fácil tu ir embora do que ele, e olha só, o cara queria dispensar o Djalminha, por causa aí de uma, boa tarde, Lucas Mazola, se o Rafael pegar a metade do que pegava na época de Santos, estamos tranquilos, olha o Big, é grande, galera, vamos lá, Pedro Bicalho, mais quatro jogadores da base, quantos milhões perdeu com isso? Sérgio Santos Rodrigues, pensa, é, que um dia acredita nesse cara, a verdade, né, o Sérgio Santos Rodrigues chegou todo cheio de pompa, né, que tava colocando CPF, que tava fazendo isso, que o Cruzeiro ia ter transparência, o Cruzeiro ia ter aquilo tudo, e no fundo mostrou que é mais um membro da Família União, né, que colocou lá, é um filhotinho da Família União, né, é um filhotinho de Wagner Pires, é um filhotinho até de Gilvan, Gilvan que tudo bem, ganhou título, ganhou título, mas tá aí, ó, vendeu alma ao diabo, por dois campeonatos brasileiros, claro, é muito bom você ganhar título, mas olha a situação que o Gilvan Pires acabou, você sabe se o jogo do Cruzeiro, e a URT vai passar na Rádio Terra, eu creio que não, Júnior, eu acho que a rádio não vai transmitir o jogo do Cruzeiro, não, tá lá com um probleminha técnico lá, eu acho que não, pesquisei no seu Instagram, não achei não, achei seu Instagram, Mazola, fala que o Júnior, boa tarde Mônica e Felipe, tamo junto, boa tarde, bora Cruzeiro 2022, seja realmente o início de uma grande virada aqui, o Anacleto, você acha o quê do Matheus Bidu, acho que é um bom jogador, acabei de falar aqui, um jogador não é destaque, dois anos aí da Série B à toa, tanto que o Fluminense queria, tantas outras equipes aí queriam o Matheus Bidu, então eu deposito muita esperança aí no Matheus Bidu aqui, Dan Natalan, Pedro Bicalho é passado, para de ser viúva de jogador, que nem é mais nosso, é, mas o problema é que foi embora a preço de banana, isso que é duro, aí Dona Natal não sei o quê, não é mais nosso, porque os grandes, os grandes entendedores de futebol do Cruzeiro, acabaram fazendo com que esse cara saísse do clube, mas realmente não, mas era, qual a função do Sérgio Santos Rodrigues agora? Então, Geraldo, ele é presidente do clube social, digamos assim, né, Geraldo? agora o Sérgio Santos Rodrigues, ele, ele, ele cuida lá da bocha, da piscina, das churrasqueiras, do ping-pong, né, ele gosta da quadra de society, agora ele é presidente do Cruzeiro Clube, ele toma conta do Cruzeiro Clube somente, né, ele não tem mais nada ligado ao futebol, graças, graças a Deus, e que assim permaneça, né, qual vai ser o time escalado contra o RT? Então, Júnior, teve algumas baixas aí devido a Covid, né, talvez você não saiba, né, mas alguns jogadores aí foram vitimados aí com Covid, entre eles o Michael e tal, o Adriano, Michael, o Adriano, alguém mais se recorda assim de cabeça, que a minha cabeça tá meio ruim, foram quatro jogadores, né, será que o Cruzeiro vai colocar alguns jogadores que jogaram a copinha na estreia do Campeonato Mineiro? Acredito que de cara não, Dedé, acredito que de cara não, deve, podem entrar no decorrer do jogo, mas acho que de cara não, não vai não, o atacante vai vir, até que, até que enfim, pagou o transfer ban, Michele, pois é, Michele, viu, tinha que aguardar, tinha, é, o Matheus Pereira também, né, então foi Michael, Matheus Pereira, Adriano, e tem mais um, né, é, agora pode falar de Lucas Romero sem ser chamado de viúva, né, é, mas o Lucas Romero não tem vínculo nenhum com o Cruzeiro, né, jogou no Cruzeiro, o Pedro Bicalha é uma cria do Cruzeiro, né, eu acho que é um pouquinho diferente, você dá valor a um menino que cresce no seu clube do que um cara que vem de fora, né, é assim, tudo bem, quem endeusa quem quer, tem muita gente que endeusava até o, o Rafael Sobs, né, e depois virou as costas pro Cruzeiro falando que fazia corpo mole, cada um endeusa quem, quem gosta, né, então, então acho que, né, cada um tem direito de endeusar, como a torcida muito endeusou aí o Rafael Sobs e, e Pedro Castro, exatamente, é, o seria o camisa 10 do Cruzeiro, como foi a Rascaeta, lembrando que o Rascaeta chegou sem expectativa que o Henrique Correa, é o Rascaeta porque o futebol, assim, o tirando, tirando no Brasil, né, no resto da América do Sul toda, é, tirando na América do Sul, tirando o Brasil na América do Sul toda, eles seguem o calendário da Europa, né, então, realmente, o jogador, quando ele vem do Uruguai, quando ele vem até de uma Argentina jovem, ó, o Rascaeta é um cara que no primeiro ano não fez nada, quer ver um outro cara que quem se recorda que quando chegou no Brasil ele não fez nada, o Conca, o Conca quando ele chega no Brasil, no Vasco, ele faz um primeiro ano apagado, só depois que ele cresce, porque realmente jogar na América do Sul, que são menos jogos e tal, e jogar no Brasil é complicado, o Brasil é um país continental, então, o cara que vem de fora, o cara que já não tem uma bagagem, claro que tem cara que chega de fora e joga, agora não é todo mundo que chega já e joga, cadê o Sandro, o Sandro faz outro horário, né, você tem que acompanhar mais o nosso canal também, Dana, né, o nosso canal tem programa de manhã, tem programa à noite, né, tem outros vários programas, o Paulo Mazola tá acabando na entrevista, acho que é ao vivo, grátis, a entrevista do Pessolano tá acabando, eu vou caçar aqui pra ver se eu acho aqui, pra gente dar uma olhada, único bonita do Arrascaeta, quando ele jogava pelo Cruzeiro, foi aquele que comprou a América, se lembra? Você lembra desse gol, Mazola? Gol, não entendi essa sua, Sidney, Paulo Sidney, chegou do Ituano, não, olha, eu acho que o seguinte, eu acho que quem vai acabar fazendo dupla com o Sidney, eu acho que vai ser o Brock, eu acho, tomara que eu erre, eu queria que fosse o Paulo, mas eu acho que quem vai jogar vai ser o Brock, então o provável time aí, sem a galera do, pelo menos na minha opinião, sem a galera da Covid, né, Rafael Cabral, Romulo, Sidney Brock e Rafael Santos, o meio campo de Nonoca, aí eu acho que, aí ele pode jogar num 4-3-3, ele pode jogar, ele pode jogar com Nonoca, Giovani e Marco Antônio, e botar na frente Vitor Leque, Vagninho, né, que treinou, e de repente aí o Edu ou o Thiago, não sei, quem vem treinando mais é o Thiago, por enquanto, né, ele pode jogar num 4-3-3, e pode jogar num 4-4-2, aí ele poderia botar no meu campo, ele poderia colocar no meu campo Nonoca, e colocar, sei lá, o Felipe Machado de volante, e daí Marco Antônio e Giovani, com dois caras na frente, aí vai ficar a critério do Pessoano, tem o tempo livre para acompanhar toda a live, um abraço, Cruzeiro poderia trazer outro meia, só o João Paulo e Giovani é muito fraco, aí tem também, né, Michele, tem aí o Marco Antônio, que é meia, né, tem na base aí, pode usar o Alex Matos, né, também de meia, tem outras opções, pode até colocar um dos laterais esquerdos na meia, por que não botar o Matheus Bidu de meia? Pode fazer isso também, só sabe dar chutão esse cara, qual deles? Brock não, pelo amor de Deus, quando ele passou aqui pelo Cruzeiro, mas olha, você lembra desse gol contra o América, ele pegou de vôlei, gol do Arrascaeta, não assim de cara, assim não, não, confesso para você que eu não me recordo, vou ver, Bruno José, Edu e Vagninho, deixa o Vitor Leque na reserva, que fala, dona, pode? Pode ser também, pode ser também, cheguei atrasado aqui, mas qual é a treta sobre o Romero? Só espero que não tenham dito, que o Nonoca joga mais que o Romero, não, eu ia quase falar isso, mas não falei não, estou brincando aqui, é Cruzeiro Esporte Clube, quem é o dono da camisa 9? A camisa 9, eu acho que vai ser do Edu, acho que o Edu vai ser o camisa, quem vai ter o camisa 9 nas costas, eu acredito que é o Edu, que é o dono da 9, mas vamos esperar, eu acho que o camisa 9, não sei, o Cruzeiro não liberou ainda a numeração fixa para o ano, acho que ainda não liberou ainda, mas eu acredito que o camisa 9 seja o Edu, mas vamos esperar, Mazola, tu também tem a impressão que o Nonoca fica perdido sem o Adriano, tenho também, tenho também que, eu penso isso também, Lucas Santayor, repito, gosto muito do Nonoca, gosto muito, acho até que o Adriano é melhor do que o Nonoca, mas os dois se completam bem, realmente, assim, o Nonoca sem o Adriano, o futebol dele cai bastante de produção, isso é verdade, concordo com você, o Vitor Lec tem que ser reserva, aqui fala o Donatlan, mas o Vitor Lec no passado terminou como titular, com esse desfalque, qual time do Cruzeiro vai ser amanhã? Então, Michelle, a gente aqui está tentando esboçar um time, para amanhã, pode jogar no 4-4-2, pode jogar no 4-3-3, o Pessolano, quando ele chegou, ele deu uma ideia que ele gostava de jogar muito no 4-3-3, agora não sei, agora nos treinos ele vem jogando no 4-4-2, eu não estou compreendendo um pouco aí, porque todo mundo, não, ele joga no 4-3-3 e tal, e nos treinos o que a gente está vendo, ele está jogando no 4-4-2, mas é um cara que acha que encaixaria bem no Cruzeiro, seria quem, quem, o Mauro, Mauro, porque estava no América, Mauro, não entendi, Mauro, que estava no América, quem, ah, o Zaraty, pois é, o Zaraty está jogando, está voltando para a Argentina, ele arrumou um time na Argentina, está indo embora, é só, é só um americano que vai jogar hoje, é, não, hoje só tem um jogo do América, hoje começa o Campeonato Mineiro, mas o único jogo isolado é o jogo do América, pelo amor de Deus, gente, chega de Nonoca, Marco Antônio e Picolomo, já chega a raiva que passamos no ano passado, olha, cara, mas bem ou mal, essa turma salvou o Cruzeiro, em alguns momentos, pô, pelo menos foram os caras aí que não, que não deixaram o Cruzeiro na mão, né, então, penso assim, Nonoca sem o Adriano não rende nada, sinceramente, por esse motivo, tenho minhas dúvidas, se tem bola para jogar no Cruzeiro, um jogador que é dependente do outro, é meio duvidoso, concorda, Mazola? Não, concordo com você sim, Lucas, concordo sim, mas assim, mas vejo que todos os dois têm algum talento, né, galera, que audiência bacana, estamos aí com 26 minutos de programa, estamos aí com uma média de 100 pessoas assistindo o programa agora, ontem, ontem, a audiência foi fenomenal, até fazendo um bocadilho aí com o Ronaldo, a audiência ontem foi fenomenal, eu quero agradecer o carinho de vocês todos aqui, que viram o nosso programa, se não viram ao vivo, depois viram, né, no YouTube ali, poxa, muito obrigado, audiência muito bacana, gostei demais aí da moral que vocês me deram ontem aí, olha, galera, vocês são show de bola aí, gratidão aí, só tenho que agradecer a vocês, meu, meu canto, ia ser Giovanni, meu campo, Giovanni, Lucas Ventura, e João Paulo, e o seu ataque, quem seria o seu ataque? À medida que o tempo for passando, o William Oliveira será nosso primeiro volante titular, aqui fala o Antônio Moraes, pode, pode ser, também tem, mas eu acho que o William não está pronto ainda para entrar em campo, chegou recentemente e tal, mas será que já pode pintar no time amanhã? Acredito que não, né, Vitor Leque, titular, time do ano passado, era ruim demais, esse time desse ano é melhor, fala aqui o Felipe Fernandes, graças a Deus que esse time é melhor, né, não é tão ruim, fala Mazola, lateral esquerdo, Matheus Bidu vai ser anunciado hoje, tá finalizando os exames, se der tempo, anuncia hoje, né, se não, deve, deve ficar para amanhã, aqui o Júnior, meu ataque, é Edu, Bruno, José e Vagninho, Mazola, dos contratados, tem algum que tu não aprovou, e qual deles que eu não gostei, dos contratados que eu não gostei, dos contratados, cara, talvez o Felipe Machado, talvez o Felipe Machado, do que eu não gostei assim, que realmente é um cara que eu não, ó, gostei muito do Pedro Castro, que é um cara que eu já conheço, desde lá de Santa Catarina, do Havaí, gostei muito do João Paulo, vai somar bastante, mas talvez desses todos aí, o Felipe Machado, né, seria esses aí, viu Lucas, e você, qual desses aí que você não gostou, a opinião de vocês aí, e dessa turma que enxergou, quem que vocês acham que, que não deveria ser contratado pelo Cruzeiro. Mas é isso, né, então, transfer ban pago, estreia do Campeonato Mineiro amanhã, né, vamos, vamos, saudade aí de ver o Cruzeiro em campo, né, vamos ver aí como, como pensa aí o Paulo Pessolano, né, meu xará, o que que ele pensa de futebol, o que que o Cruzeiro vai mostrar, qual será que, de repente, vai ser esse público do jogo do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno vai estar assistindo, vai ser uma festa, toque, vai ser titular aí, mas olha, Bidu e Rafael Santos, quem? E seria o Rafael Bidu, o Matheus Bidu, perdão, sempre coisa, Bruno José, pelo amor de Deus, depois daquele gol sem goleiro contra o Havaí, pode meter um banco o ano todo, não sabe chutar uma bola, né, é aquele gol que ele perdeu contra o Havaí mesmo, foi lance de inacreditável futebol clube, né, aquele gol que ele perdeu contra o Havaí, né, que até o Cruzeiro vinha bem e tal, né, mas acabou, acabou dançando aí, porque aquele gol que ele perdeu ali, foi, foi coisa de outro mundo, e aquele cara que veio do Vitória, salário era de 100 mil, será que saiu o, ô meu Deus, como chamava lá o cara lá do Vitória, o, eu acho que ele não ficou também, né, agora, poxa, me fugiu o nome dele, Machado, eu também não gosto, Mazola, e o Broc deveria ter ido junto, o Broc, ele tem um contrato dele até final do Campeonato Mineiro, né, então acredito que não vai ficar não, não, não rescindiu nada, né, provavelmente não arruma o time também, e vai ficar aí até final do Campeonato Mineiro, no final do Mineiro ele vai embora, Mazola, você é fera, salve para a Ipatinga, Minas Gerais, Taironi, ô Taironi, cara, vou dizer uma coisa pra você, o seu nome, o meu melhor amigo se chama, é, Fernando Neto, já lembrou que o Antônio, o Antônio Moraes aqui, é, o Fernando Neto não ficou também, né, não, não ficou também, foi um dos que não ficou, um dos meus melhores amigos, se chama Taironi também, curiosamente, eu esqueci o nome dele também, Mazola, do cara lá do Vitória, será, então já lembraram aqui, Fernando Neto, essa nossa audiência aqui é show de bola, essa galera aqui dá um banho, pessoal, estamos aí com 30 minutos de programa, audiência lá pra cima, e quem tá acompanhando o nosso Boa Tarde Nação, já se inscreveu, já deixou seu like, já é membro do canal, vamos em rumo agora dos 13 mil, nós já estamos com 12 mil, eu quero ver 13 mil, Teodomiro Mazola no ano passado, nada dava certo pro Cruzeiro, tudo, é, todo mundo perdia gol feito, é, lembra que o Teodomiro, lembra realmente a verdade, boa tarde a todos, realmente, Felipe Machado também não gosta, aqui o Juarez, mais um também que não, que não gostou da volta aí do Felipe Machado, e o Matheus Neres, será que já saiu do Cruzeiro? Ele tava machucado, né, então o Cruzeiro não podia mandar, ele embora machucado, né, mas o Matheus Neres também, mas foi uma decepção ano passado, né, até curiosamente, ele jogava no meu time, né, ele jogava no Figueirense, lá em Santa Catarina, e nem disse a que veio também, né, não, não somou, não fez nada e tal, e, mas assim, né, fazer o que, né, parece, se não, se não saiu, vai tá pra sair, né, repito, ele só não pode sair, porque se não ter equivocado, ele tá machucado, mas assim que ele sair do DM, é bem provável também que ele, que ele seja convidado a ir embora do Cruzeiro. Galera, eu quero falar um assunto aqui, às vezes, mais vale a gente, mais vale a gente ser cego, mais vale a gente ser cego, do que a gente ler algumas coisas, né, e eu tô lendo aqui uma notícia, não sei se você, mas, olha, tem que estar postando coisas do Cruzeiro, para gerar intrigas na torcida, sim, tem Cleiton, mas deixa pra lá, mas o torcedor tem que saber distinguir, né, tem muita gente aí falando bobagem, tem muita gente querendo criar tumulto, né, querendo criar confusão, mas o cruzeirense inteligente sabe, sabe distinguir, né, mas então, vamos lá, eu quero ler aqui uma notícia que eu tô vendo agora aqui, é, saiu na parte da manhã, de um cara que eu acho que é piada, né, falando até da questão de imprensa, desses caras aí que gostam de ter confusão e tal, eu não sei se vocês viram isso, mas eu quero aqui dividir com vocês, pessoal, vamos lá, do senhor jornalista, que tal, é, Benjamin Bach, né, o Benja, né, tem a notícia aqui, se vocês quiserem procurar, tá no Super Esportes, vocês viram isso? Benja diz que hoje, Atlético Paranaense é maior que Cruzeiro, e outros dois gigantes, vamos lá, a notícia que está aí no Super Esportes, foi publicada agora pela manhã, vocês viram essa notícia? Ou não? Vocês chegaram a ter acesso a isso? Né, vocês, é verdade que pagou o Maicon, é, pegou sim, pegou Covid, cinderão, então vamos lá, né, o jornalista Benjamin Bach, né, no programa Arena SBT, dessa segunda-feira, o apresentador Benjamin Bach, disse que hoje, o Atlético Paranaense, é maior que Cruzeiro, Vasco e Botafogo, é, vamos lá, aspas aí, para o senhor Benjamin Bach, o Alexandre Matos foi para o Atlético Paranaense, está em um dos, está em um dos melhores clubes do Brasil, o Atlético é muito maior que muito clube que é chamado de grande, na atualidade, o Atlético é maior que o Cruzeiro, que o Botafogo e que o Vasco, palavras aí do senhor Benjamin Bach, vamos lá de novo, no momento onde o jogador prefere jogar, no Atlético ou no Cruzeiro, Botafogo e Vasco, questiona Benja, estruturado, dono de uma arena moderna, de um grande centro de treinamento, o Atlético Paranaense tem conseguido os bons resultados, nos últimos anos, o Furacão conquistou duas Copas Sul-americanas, e uma Copa do Brasil, por sua vez, o Cruzeiro tem sofrido, por causa da administração desastrosa, as Polícia Civil e Federal, investigam a gestão de Wagner Pires de Saita, e Sérgio Nonato, os três são réus na justiça, por supostos crimes cometidos contra o clube, vamos lá mais, o Vasco também vive dias difíceis, assim como o Cruzeiro, o clube carioca não conseguiu subir para a Série A, na última temporada, e fica mais um ano na segunda divisão, já o Botafogo conseguiu respirar, com o título da Série B no passado, e o retorno da elite do futebol brasileiro, então pessoal, falar o que aí do seu Benjamin Bach, vocês leram aí, vocês viram essa reportagem? Você conhece algum jogador do time da URT? Não, confesso que assim, de nome assim, eu não conheço, sua opinião formada, não é porque alguém fala algo, de algum jogador que não agrada a você, que aqui é um programa de debates, exatamente, com o Jornal Esporte Clube, mas parei de acompanhar o canal, estou sim, mas parei de acompanhar o canal, qual o nosso canal? ele disse no momento, você conhece algum jogador do URT? Cadê, cadê, cadê? Japinha aqui, te conheço no canal do Cláudio, ainda está escrito lá, tudo que fala mal do Cruzeiro, é sempre assim, então vocês viram aí o que esse cara falou, gente, mas olha, amanhã vai fazer dois dias, que o Ben já disse isso, nem dou atenção, é, até porque é um programa que não tem nem audiência, né, segunda-feira na madrugada, cara, esse Benjamin Bach é um bobalhão, um cara aí que tomou um pé na bunda da Band, que o Neto pediu a cabeça dele na Band, aí toda, toda entrevista que ele dava, ele falava do Neto, ai, porque eu não gosto do Neto, porque o Neto é isso, um dia o Neto chegou a falar, cara, para de falar do meu nome, será que até quando tu transa com a tua mulher, tu fala do meu nome, esse Benjamin Bach é um bobalhão, até ele faz um programa que deve dar traço de audiência, né, eu acho que aqui o nosso canal Tempo da Bola tem mais audiência que o programa dele, né, se pegar de 96 a 76 na história do Cruzeiro é maior que 100 anos desses times, exatamente, olha, talvez o único que, talvez o único aí, né, que até concorde que o Atlético Paranense, seja maior, é maior do que o Botafogo, pelo menos em títulos, né, porque o Vasco, pô, campeão de Libertadores, se eu não ter equivocado, quatro vezes campeão brasileiro, o Cruzeiro então nem se fala, né, pô, comparar o Atlético, um time que está numa fase boa, ah, ganhou um Brasileiro, claro, né, ganhou um Brasileiro, o Cruzeiro ganhou quatro, ganhou duas Sul-americanas, o Cruzeiro ganhou, né, três Libertadores, duas Libertadores, perdão, o Cruzeiro ganhou uma Copa do Brasil, e o Cruzeiro ganhou seis, né, esse cara tem, dá, não, é de rir, no momento Atlético, é, na frente, esse ano que o Cruzeiro tem administração, sim, não, mas é no momento, mas falar que o Atlético é maior do que o Cruzeiro, tá doido? Ah, tá pedindo pra olhar o vídeo, ok, deu o vídeo aqui, é, não suporto o aleatório, então prefiro nem aparecer por lá, mas gosto muito do canal, apenas não acompanho mais, aqui fala o Japinha, esse cara tem, é de dar, né, então, como, gente, né, no momento, sim, mas falar que o Atlético Paranaense é maior do que o Cruzeiro, porque ganhou duas Sul-americanas, porque contratou o Alexandre Matos, Ah, não, olha, gente, essa imprensa é muito bairrista mesmo, gente, eles querem atacar, eles querem ser sempre o centro das atenções, esse cara quer ganhar fama em cima do Cruzeiro, Vasco e Cruzeiro ganharam muitos títulos, falou besteira, claro, não, repito, assim como o Romário falou que o Pelé calado era um poeta, esse cara também calado é um poeta, ai, meu Deus do céu, não, a gente, quer dizer, eu nem vejo o programa, eu li agora também, que repito, até porque acho que ninguém fica acordado de madrugada, né, o programa é tão bom que passa de madrugada, sobre o comentário do Benja, a melhor resposta é ignorá-lo, aqui fala o R Cruzeiro Esporte Clube, não é, ontem fui dar uma olhadinha e fiquei assustado, com os comentários deles sobre o BNC, então hoje aqui também quero deixar aqui a solidariedade aqui, deixar os sentimentos aqui em nome do nosso canal Tempo da Bola Cruzeiro GB, a família do Benfic Queiroz, né, poxa, o funcionário do Cruzeiro aí de quase 50 anos, entrou no Cruzeiro como preparador físico, exerceu várias funções dentro do Cruzeiro, mas assim, era uma figura que estava sempre ali no poder, claro, morreu, a gente tem que respeitar a família e tal, mas ele sempre esteve ali nos meandros, sabendo de tudo que acontecia, estava sempre por trás, nos bastidores de todas essas administrações do Cruzeiro, assim, é complicado a gente falar, de onde veio sua paixão pelo Cruzeiro? Pergunta aqui o Rogério Braga, Alexandre Matos acaba com dinheiro de time em três meses, como gasta demais os salários do jogador? Deixa falar, os clãs ladram e a caravana passa, o cabuloso incomoda demais, exatamente, Teodomiro, o Rogério Braga aqui, de onde é de Leão, todos os jogadores falam bem, ele tem de dar resposta no time do Cruzeiro, quem? História não se apaga, no momento pode ter melhor time, mas a grandeza de clube é incomparável com o Cruzeiro, Vasco e Botafogo aqui, o Antônio Célio, concordo, o Matos triplicou a dívida do Cruzeiro, com grana é fácil ser diretor, é igual no Palmeiras, ele coisa, mas ele, no Palmeiras ele trouxe o Lucas Lima, pagando um milhão para um cara que nunca jogou, no Cruzeiro, no Cruzeiro quem trouxe o Júlio Batista, era ele o diretor de futebol, agora eu não me recordo, mas eu acho que era, não era ele o diretor? Não sei, posso estar falando, você está falando isso certinho, mas o lugar nunca foi maior o Cruzeiro e nem vai ser, problemas, é que dão corda para pessoas assim, tudo está melhor, Japinha, sim, pessoal, o Cruzeiro está bem, o Cruzeiro está em uma nova fase, vamos começar esse campeonato mineiro, com o pé direito, a galera da Copinha, apesar de não ter sido campeã, fez um campeonato bacana, honrou as cores do Cruzeiro, batalhou até o fim, então vamos, vamos, Machado foi o primeiro a aparecer, aqui o Rogério Braga já falou que a galera está aparecendo, aí o Machado foi o primeiro a aparecer no BID, então Felipe Machado já está confirmado, de repente pode jogar amanhã, aqui o jogador Hulk falou bem do Cruzeiro, ele falou torcendo para o Cruzeiro subir, mas gente, qualquer pessoa, por mais claro que o torcedor faz zoeira e tal, mas se o Atlético só está ganhando isso tudo, é porque tem o Cruzeiro, foi igual uma vez, vocês acham o que, vocês acham que o Messi tenta ser o melhor por causa de quem, porque tem o Cristiano, eu já falei isso aqui no programa, uma vez eu vi aquela reportagem da Magic Paula, e perguntaram isso para ela, e ela falou, eu só sou Magic Paula graças a Hortência, que eu queria superar a Hortência, você tem que ter um adversário à altura, para você tentar ser melhor do que ele, ou vocês acham que o Messi não se preocupa com o Cristiano Ronaldo, ou vice-versa, ou vocês acham que tudo que o Cristiano Ronaldo faz é à toa, ele faz para tentar superar o Messi, porque o Messi é mais talentoso do que ele, ele tem mais força, ele tem mais vontade, ele tem mais dedicação, mas talento nato, o Messi é muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo, se eu tivesse que escolher na minha pelada, entre Messi ou Cristiano Ronaldo, eu escolheria o Messi, Júnior Batista Matos trouxe no carro forte, era o Matos mesmo, mas olha, se colocar o Neto naquele programa do SBT, a audiência dispara, e ele ensina o Benja, como se apresenta um programa de verdade, aquele Benja dá sono, e aquele sotaque paulista chato que ele é mesmo, todo o programa ele falava, porque Neto pediu minha demissão na Bandeirantes, porque Neto, o Neto um dia gravou um vídeo, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, Neto falando o Benja me esquece, talvez até quando você transa com a sua mulher, você fala de mim, agora fala que o Atlético Paranaense, porque ganhou duas sul-americanas, porque ganhou uma Copa do Brasil, é maior do que o Cruzeiro, e do que o Botafogo, eu tenho minhas dúvidas, mas melhor do que Cruzeiro e Vasco, olha, o Atlético Paranaense, com todo o respeito, está numa fase muito boa, realmente é muito organizado e tal, mas em matéria de história, tem que comer muito arroz com feijão, claro que tem que dar muita, tem que dar mérito ao Atlético Paranaense, porque é um time fora do eixo, que realmente está entrando, e está entrando forte, mas olha, até o Cruzeiro, você tinha falado errado, ele trabalha no programa do SBT, um programa que começa às 11h15 da noite, eu escolho Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, ah não, deve ser, então não quer mais nada também, né Japinha, você está de sacanagem comigo, Felipe Fernandes, sim, é sério que o primeiro a aparecer no BID, foi o Machado, foi, amém, tudo passa amigo, Júnior Batista, Matos trouxe, é, vamos lá, você tinha falado, é, Mazola, o Barcelona passa por momentos de crise, então, o Barça é menor que o Betis, é, se perguntar isso para esse tal de Benz, ele vai falar também, que o Barcelona é menor do que o Betis, né, isso é mentira, o Hulk torcendo para o Cruzeiro subir, olha, Michele, mas eu, olha, eu não duvido não, porque senão, que graça você vai ter, ó, eu pergunto para você, Michele, que graça tem lá o campeonato alemão, onde o Bairro de Munique ganha 50 anos seguidos, eu acho que é melhor que Cruzeiro, isso é fato, o time que fica 3 anos na segunda divisão, ah, você deve, você deve torcer para outro time, né, Ganso BH, aí não dá, né, exatamente isso, Mazola, o Michelangelo tentou superar o da Vinco, mas o mestre será sempre o mestre, aqui fala o Teodomiro, é, Teodomiro, então é isso, então tá aí, né, esse cara, fala e fala uma bobagem dessa, mas como falou, né, mas vale ser cego do que, do que isso aí, do que ouvir uma coisa dessa, né, agora o pessoal tá falando aí, né, a questão do Pedro Bicalho, falando que eu sou viúva do Pedro Bicalho e tal, mas eu acho que não é só eu não, né, eu tô vendo aqui o, o, o Fernando Rocha, né, jornalista cruzeirense, inclusive o pai dele participou aí do conselho de gestão do Cruzeiro, ele fala aqui, ó, o jornalista Fernando Rocha, nas redes sociais, para criticar o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, na condução do caso envolvendo o jogador do time base, Pedro Bicalho, dispensado do Cruzeiro em novembro de 2020, hoje Bicalho é capitão do Palmeiras, e disputará a final da Copa São Paulo de futebol júnior, ele foi dispensado do Cruzeiro, e juraram que sequer viraria jogador, hoje o capitão do Palmeiras, está na entrevista para o Jornal Nacional, Pedro Bicalho pagou o preço da vaidade, de quem na verdade pouco ligava para o Cruzeiro, cadê aqui, né, que tenha sucesso na carreira, torço por ele, esse Fernando Rocha, aí vamos lá, ele foi dispensado, ah tá, já tem isso aqui, né, deixa eu só, descer mais um pouco ali, para ler o resto da reportagem, em 2020 Bicalho teria levado mulheres ao hotel em Santa Catarina, cadê, 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 em 2020 Bicalho teria levado mulheres ao hotel em Chapecó, em Santa Catarina, onde a Delegação Celeste estava concentrada, em companhia de outros colegas, o zagueiro Gabriel Medina, o lateral direito Israel, os meias Guilherme Liberato e Choco, e o atacante Alexandre Jesus, todos foram punidos, o Cruzeiro dispensou Bicalho por ato de disciplina, poucos dias depois, ele acertou com o Palmeiras, em maio do ano passado, o Sérgio Santos Rodrigues garantiu que não estava arrependido de ter liberado o Bicalho, que ele era um ativo do clube, aí vamos lá, né, palavras do Sérgio Santos Rodrigues, né, nem um pouco estou arrependido, na verdade, eu não liberei para o Palmeiras, isso é importante a gente explicar, quando a gente chegou na base, a gente deixou claro o perfil de jogador que a gente quer para o Cruzeiro, e para mim não tem problema se jogar bem em outro lugar, não sendo do perfil do Cruzeiro, não fazendo o que a gente quer, o que aconteça ali, acho que no longo prazo nós vamos ganhar, disse o presidente em entrevista no clube, no canal Clube Ligados no YouTube, realmente, né, o presidente manja demais, né, e o argentino vai vir, ele disse em entrevista na Globo, que o lugar do Cruzeiro é na Série A, amanhã 3 a 5, aquele time do Santos, foi que chegou na final, meu Cruzeiro na Europa, no momento, ganhar de uns 3 a 0 do Palmeiras, mas olha, na ação, mesmo apresentador chato, chamado Benja, que falou essa besteira, é o mesmo que daqui a um tempo, vai puxar o saco do Cruzeiro, vai pedir desculpas na maior cara de pau, falou o Lucas Sampaio, é exatamente isso, mas olha, ali já, vamos lá, o Palmeiras deveria mandar o Hendrick para o Cruzeiro, meu pelo prejuízo com o Bicalho, aqui o Gustavo, o Gustavo Mancini, agora Gustavo Mancini, você sabe que inclusive, o Hendrick, né, ele pode nem ficar no Palmeiras, né, que ele tem 15 anos, ele não tem contrato com time nenhum, ele só pode assinar um contrato com 16 anos, então qualquer time pode vir, negociar com o empresário dele, ou com o pai dele, e o Palmeiras ficar chupando o dedo, isso pode acontecer, graças a essa lei Pelé, essa lei Pelé aí, onde o clube cria o jogador, o clube dá toda a sustentação, dá comida, dá tudo, e o menino pode não ficar no clube, isso pode acontecer, né, com essas conquistas, o Atlético tem três torcidas no Paraná, perde para Curitiba, e Paraná fala que o Rogério Braga, claro, né, para o Paraná não sei, né, que o Paraná é um clube de uma fusão, né, Rogério, eu não sei se ele tem essa torcida toda, que é a fusão do Colorado com Pinheiros, né, não sei, mas que menor do que a torcida do Curitiba, é isso certamente, né, aqui Jorge Gomes, estamos juntos, John Cruzeiro sempre, então tá aí pessoal, como eu já falei, né, vamos ver uma notícia, hoje, né, aniversário dos maiores jogadores, não só do Cruzeiro, como do futebol brasileiro, né, Tostão completa 75 anos, Eduardo Gonçalves de Andrade, Tostão, vamos lá pessoal, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro, Tostão comemora 75 anos, nesta terça-feira, o eterno craque Celeste é o maior artilheiro da história do clube, com 245 gols em 383 jogos, Tostão comandou o Cruzeiro na conquista da Taça Brasil de 66, o título sobre o Santos do Pelé, colocou o clube definitivamente como força no cenário nacional, O craque cruzeirense fez quatro gols na campanha, sendo dois na decisão, um na goleada por 6 a 2 no Mineirão, outro no triunfo por 3 a do Pacaembu, que sacramentou o primeiro título nacional Celeste, com a camisa Celeste, Tostão ainda foi pentacampeão mineiro, entre 65 e 69, maior série hegemônica do Cruzeiro no Estado, foi artilheiro do estadual em 66, 18 gols, 67, 20 gols, e 68 também, 20 gols, três vezes artilheiro do Campeonato Mineiro, pela seleção brasileira, Tostão disputou 65 jogos, 55 oficiais, e marcou 36 gols, ele foi um dos destaques do Trio Brasil na Copa do Mundo e 70 no México, o craque jogou seis partidas naquele Mundial, marcando dois gols, e participando ativamente de outros, em abril de 72, Tostão negociado com o Vasco por 3 milhões de Cruzeiros, maior transação do futebol brasileiro à época, e assim se despediu do clube, é onde fez história, aí falando um pouco de Eduardo Gonçalves de Andrade, o grande doutor Tostão, parabéns, Mazola, se isso acontece, seria muito bom para o Palmeiras, sentir na pele o que fez com o Cruzeiro, praticamente tomou o gurizinho do Cruzeiro, ah sim, o Messinho, aquele menino, exatamente, é um caso muito parecido com o do Messinho, isso mesmo, é igualzinho o caso do Messinho, aí lembrando o nosso, quem aqui que lembrou aqui, agora me fugiu, o Lucas, o Lucas Sampaio, exatamente, é um caso bem parecido com o do Messinho, porque o cara não pode fazer um contrato, chega um outro time, vai ali, conversa no ouvido da família e tal, e o cara vai embora, pode acontecer, o jogador que eu queria ter visto jogar era o Dirceu Lopes, pena que passei longe da época dele, olha a Japinha, e pensa num cara humilde, eu tenho até, eu tenho várias fotos com o Dirceu Lopes, ele já teve várias vezes aqui na minha cidade, em Montes Claros, e pensa num cara humilde, um cara, eu tenho um livro dele autografado, inclusive, qualquer hora eu vou mostrar para vocês, eu emprestei, eu tenho um livro dele autografado, do Dirceu Lopes, e pensa num cara simples, um cara simplório, um cara que, olha, Dirceu Lopes, Joãozinho, Sorim, graças a Deus, o futebol me fez conhecer, todas essas pessoas aí, é algo que realmente não tem preço, Rogério Braga, sou palmeirenses, os paranaenses não torcem para os times daqui, somente os que moram em Curitiba, o resto é tudo eixo Rio-São Paulo, por isso, exemplo, é paranaense, e cruzeirense com muito orgulho, amanhã, tem mais, sua live tem, amanhã tem live 15 horas, e coladinho na minha live, entra o Sandro Braga aí, com a transmissão do jogo, amanhã tem, amanhã, a gente está aqui firme e forte, batendo pontos, sou de 98, Mazola, Japinha, porra, Japinha, até de 98, cara, pá, então, mal, mal tu viu o Ronaldo jogando, né, então, mal tu viu o Ronaldo fenômeno jogando, você viu, ah, se bem que você viu, na Copa de 2002, você tinha 4 anos, você era uma, né, uma criança aí, 98, foi aquela fatídica Copa que, que o Brasil perdeu para a França aí, de 3 a 0, Japinha, o Palmeiras, pode provar do mesmo veneno, pode, exatamente, pode, mais alguma coisa aí, pessoal, e o BID, alguém está de olho no BID, eu estou tentando aqui, não estou, não estou conseguindo, mais algum nome aí, já, já saiu no BID, procurar aqui, mais alguma, mais alguma notícia, Ronaldo aí, continua com essa, né, continua com essa campanha aí, dos 50 mil sócios, mas o Cruzeiro está aí, agora o torcedor não pode mais reclamar que o Ronaldo não botou dinheiro no Cruzeiro, porque já botou, né, pagou o transfer ban, 21 milhões, depois agora já tem que começar a pensar na, na dívida do Rodriguinho, né, no final do ano aí, mais 30 milhões, né, agradecer aí ao senhor Wagner Pires, ao senhor, ao senhor aí Gilvan, né, que colocaram o Cruzeiro aí, agora, essas pessoas deveriam responder com o patrimônio deles, né, deveriam, deveriam, esses 21 milhões aí, deveriam ser cobrados do senhor Gilvan, aí do, do senhor, do senhor Wagner Pires, do senhor Itaís Machado, do senhor Serginho, até porque não do diretor de futebol, porque assim, ó, se eu fosse um presidente de um clube, eu vou presidir um clube, então, meu diretor de futebol, eu ia contratar um cara para ser diretor de futebol, aí o diretor falou assim, ó, Mazola, nós vamos trazer o jogador fulano de tal, é, poxa vida, Mazola, você é de Montes Claros, moro em São Paulo, desde os oito anos, mas sou de São João da Ponte, não, eu sou de Santa Catarina e moro a Montes Claros há 13 anos, né, então há 13 anos que eu estou aqui no Norte de Minas, ah, tá, então falando, se eu fosse presidente de um clube, ia contratar um cara para ser diretor de futebol, eu ia chegar para o meu diretor de futebol, e falava assim, fulano, ah, você vai trazer o jogador fulano de tal, vou, então tá, você vai trazer o jogador fulano de tal, se ele jogar bem, eu vou te pagar até uma comissão, te pago até uma grana, pela indicação, porque tu indicou um cara bom, mas se tu, se tu indicar um cara ruim, e eu tiver prejuízo, tu vai ter prejuízo também, eu vou descontar de você, então vai ser assim, se você ganhar, se a gente ganhar, você ganha, se você perder, a gente perde também, por que que só o clube perde? Porque o diretor de futebol, que traz um monte de bomba, não sofre nada, né, que se colui ali com o empresário, traz um monte de jogador ruim, e depois vai embora, por que que o diretor de futebol só ganha, nunca perde? Hã, o Itair Machado mesmo, naquele campeonato mineiro que o Cruzeiro ganhou, ele ganhou prêmio, ele fez algum gol no campeonato mineiro, ele ganhou, se eu não estou equivocado, parece 100 mil reais, de prêmio pela conquista do campeonato mineiro, ele fez algum gol, ele jogou alguma partida, boa tarde, mas ó meu amor, Amanda, chegando no finalzinho, boa tarde meu amor, tudo bem pra você, agora quero ver alguém tirar o jogador do Cruzeiro de graça, é Japinha, não, agora a coisa mudou, agora graças a Deus, tudo vai ser diferente, aos pouquinhos a gente está vendo, que o Ronaldo está botando a casa em ordem, o Cruzeiro ainda não desistiu do atacante argentino do River Plate, Ronaldo certamente teria agindo com sigilo, não duvido que ele ainda não se é o jogador, pois é, o problema é que a pedida é um pouco alto, o Ronaldo deve estar tentando baratear isso, o River Plate pediu um milhão, mas olha, o Cruzeiro podia dar uma olhada nos campeonatos das favelas, tem tanto jogador bom, que não consegue receber oportunidade, sim, Japinha, realmente tem, tem muitos jogadores, o Edu mesmo foi um cara que alguns anos estava discutindo o campeonato de Várzea, não só das favelas, não, das Várzeas também, tem muito cara bom aí na Várzea, que tinha condição de jogar profissional, o Leandro Damião jogava na Várzea, e tantos outros, o Bruno Henrique jogou na Várzea, tantos jogadores aí da Várzea, que não tem que, por quê? Porque nas categorias de base tem panelinha, às vezes chega lá já o moleque com 15 anos, hoje o moleque já tem empresário, então aquele moleque, aquele carinha que não tem, que não tem empresário, que não tem nada, ele só se ferra, ele pode ser muito talentoso, mas não tem chance, Rogério Braga aqui só tem palmeirense, flamenguista e colentiano, dá até dó, boa tarde, pois o rapaz é grande volume de acesso de cruzeirenses, derrubaram o site, é, não, os cruzeirenses devem estar tudo vendo o BID, né, cruzeirenses devem estar ligados no BID, igual o povo ligado em novela, mas vamos aí, vai dar tudo certo, até sete horas deve dar todo mundo aí de registrar, e galera, poxa, estamos chegando no final do programa, mais uma vez, que audiência bacana a gente tem hoje, e quem está vendo o nosso canal, e quem está vendo aí o nosso canal, está prestigiando, está se inscrevendo, já deixou o like, já é membro, vamos lá, quero ver 13 mil, quando que a gente vai alcançar os 13 mil inscritos? Ativa o sininho, aí também, a galera pergunta sobre o Pix do canal, o canal Tempo da Bola tem Pix? Tem, está aí a chave Pix do canal, 63958244653, essa é uma chave, 63958244653, também tem outra chave Pix aqui também, jornalgazetabrasil, arroba gmail.com, jornalgazetabrasil, arroba gmail.com, quem quiser me acompanhar, eu repito, eu participo de um programa da Rádio Terra, a Rádio Terra de Montes Claros, 760M, para quem está em Montes Claros, e quem não está em Montes Claros, o site está aí, www.radioterram.com.br, www.radioterram.com.br, eu faço um debate esportivo, todas as manhãs, das 9h30 às 10h, a equipe de esportes da nossa Rádio Terra, é a melhor equipe do Norte de Minas, a Rádio Terra é a maior rádio do Norte de Minas, então, quem quiser acompanhar, é só se ligar lá, debate esportivo, todos os dias, com exceção das terças-feiras, que tem reunião da Câmara, dos vereadores da cidade, mas só ir lá, www.radioterram.com.br, tem meu Instagram também aí, o Mazola Júnior, insta, arroba Mazola Júnior, e também agora, estou fazendo um trabalho diferenciado, que é um canal, onde eu falo sobre futebol um todo, canal do Mazola, entra lá, aqui no YouTube, canal do Mazola, vou fazer vídeos aí, pelo menos 3 vezes por semana, falando não só do Cruzeiro, como falando no futebol geral, seleção brasileira, campeonatos regionais, depois campeonatos brasileiros, brasileiros, eu vou sempre fazer um comentário, falando sobre futebol como num todo, num trabalho diferente, desse que eu faço aqui, no nosso canal Tempo da Bola Cruzeiro GB, mas não vou largar o canal não, continuo aqui no canal, no programa Boa Tarde Nação, com o Sandro, com o Klaus, trazendo sempre, fazendo sempre, essa programação bacana, para vocês aí, porque esse nosso canal, Tempo da Bola Cruzeiro GB, é um canal de cruzeirense, feito para cruzeirense, se nós estamos aqui, é porque vocês estão aí, do outro lado, dando essa moral para a gente, eu mais uma vez, só quero agradecer, pelo carinho da audiência, nossa audiência aí, está monstruosa, está muito legal, todo dia, sempre batendo recordes, tanto o meu programa, como o do Sandro, como o do Klaus, as jornadas esportivas, aí na copinha mesmo, o Sandro Braga, deu um show aí, de apresentação, então é isso, nosso canal Tempo da Bola Cruzeiro GB, é um canal muito bacana, mas quem quiser ouvir comentários, é comentário aí, de 10 minutos, uma coisa assim, entra lá, canal do Mazola, Mazola como tem meu sobrenome aí, Mazola M-A, opa, cadê, está aqui, Mazola M-A-Z-Z-O-L-A, canal do Mazola, você acha lá, não achei seu canal no YouTube, Mazola, é porque você está escrevendo, Mazola errado, Rogério, é dois E's e um L, talvez você esteja procurando assim, aí você não vai achar, mas é canal do Mazola, com duas letras Z, pelo menos aí, eu vou tentar sempre, fazer um comentário, repito, fazer um comentário na segunda-feira, para falar da rodada do final de semana, fazer um comentário na quarta ou na quinta, dependendo do dia de jogos, e fazer um comentário na sexta-feira, projetando a rodada do final de semana, tá bom pessoal? Olha, chegamos aí a uma hora de programa, quero mais uma vez agradecer o carinho da audiência, continuem ligados aí no nosso canal, o tempo da bola Cruzeiro GB, programação de manhã, de tarde, de noite, deixa aquele like, se inscreva, se torne membro, ative o sininho, compartilhe a nossa programação, com a galera cruzeirense, porque como eu sempre falo, se nós estamos aqui, é porque vocês estão aí, é um imenso prazer, dividir essa hora, tá aí juntinho com vocês, tá ok pessoal? Uma excelente terça-feira a todos, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o nome de todo mundo do Cruzeiro, saia no bid, para amanhã o Pessolano, ter uma estreia bacana, no Campeonato Mineiro, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Porque amanhã eu vou estar aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, mas hoje, um beijo no coração de todos, e eu fui galera, até amanhã se Deus quiser, e ele há de querer, um abraço a todos, e até amanhã, tchau! Tchau!